É hora da nossa reflexão, do nosso Sofá Azul, eu estou aqui com Lu Bernardes, escritora. Eu vou te dizer assim, eu aprendo tanto contigo aquilo que tu não tem noção. A gente aprende uma com a outra, né? É, e tomara que as pessoas estejam aproveitando, né, Lu? É um espaço de conversa, de falar de coisas que eu acho que afetam todas as pessoas, assim, a gente vive numa sociedade tão parecida, né, com problemas que são tão comuns, né, a todos, como humanos. Com certeza, muitas vezes a gente pensa que é só a gente. Só com a gente, aí a gente escuta de alguém e pensa, ah, mas essa pessoa também sente isso, né? É, e agora, gente, nos próximos quatro programas, nós estamos iniciando uma série pra falar de mudanças de ciclo. Como é que são essas mudanças pra você? Como é que você encara essas mudanças? E essa pergunta eu faço pra ti, Lu, como é que tu encara mudança de ciclo? Até porque eu não mudou de ciclo. E foi até 55 anos agora, né, recentemente. E eu, como eu dizia, né, depois dos 41, quando eu tive o primeiro câncer, eu sempre, o meu aniversário, eu gosto de comemorar muito, porque eu sempre acho que é um presente a mais, um ano a mais que eu ganhei. Porque eu achava que ia morrer aos 41 e já se vão, né, 14, 15, né? Nem tô contando, né? Então, eu, pela primeira vez, 55, eu senti assim, tá, como é que eu devia estar me sentindo agora? Porque a gente tem esse mindset rígido ainda de imaginar uma pessoa com 50, com 60, até com 70, 80, como alguém mais limitado de capacidade, né? Mas depois eu entendi que não, que, né, era, de novo, é uma gratidão e é um sentimento que eu tenho sempre. Eu sou muito boa de mudar de ciclo, eu não sou uma pessoa apegada, assim, eu não tenho esse apego. Então, quando eu, por exemplo, o primeiro ciclo que a gente conscientemente rompe é quando casa, né? Com certeza. Na nossa geração, tu vai, talvez, entender a mesma coisa que eu falo, a gente casava pra ter liberdade, então era um ciclo de libertação. Hoje, os jovens nem imaginam que poderia ser um ciclo de libertação. Depois vieram os filhos, a gente foi vivendo cada ciclo. Eu não vivi os dramas que muitas mulheres hoje vivem, porque parece que a gente não pode dizer que é, por exemplo, a minha maternidade 3, eu não acho que foi uma coisa que me deu, claro que teve muito trabalho, claro que foi difícil, claro, mas assim, não foi pesada. Pra mim, foi leve. Quando eles saíram de casa, que é, todo mundo diz que teve um ciclo vazio, eu não tive isso. Eles debocham de mim, porque eu sou 3 homens, então eles riem, que eles... Saia de casa, eu já ia lá, bondou o Felipe, eu fiz toda o enxoval, eu comprei, eu arrumei. Parecia que eu tava querendo que ele fosse. Não é isso, na minha cabeça eu queria dar força pra ele ter coragem de ir. É, porque isso é muito importante, não é, Lu? A gente que tem filhos, de saber, de deixar eles irem, não é? Ele ter coragem, porque ele tinha capacidade, a gente sabe do que que são capazes. Então, o primeiro filho, quando ele saiu de casa, ele já foi morar no Nordeste. Então, assim, foi um sentimento, uma dor, claro, quando eu deixei no aeroporto. Mas até eu entregar ele no aeroporto, com mala, com TV, com tudo, eu não derramei uma lágrima, eu chorei depois, porque eu achei que demonstrar ali, eu disse pra ele que eu queria que desse tudo certo. E que uma coisa que eu acho que é bem legal, que eu acho que isso sim a gente tem que dizer pros filhos, é que se alguma coisa der errado, porventura, a gente vai estar sempre ali. A gente vai estar sempre ali. E talvez não volte morando naquela casa, mas que a gente vai estar lá pro colo, pro acolhimento. E também, se tiver que voltar a morar lá, sim, vai ter um espaço pra voltar, porque eu acho que isso é muito importante. Então, eu sempre criei meio que assim, pro mundo, assim, eu acho, eduquei pro mundo. Eu não tive esse sentimento, assim, de novo, quando saiu o último, eu senti uma libertação, porque tu acaba tendo uma libertação. Porque toda aquela rotina que tem que ter de lavar roupa, de fazer comida, de fazer almoço, pensar janta, pensar... Tu acaba ficando só com o marido em casa, vocês acabam desenvolvendo uma... Eu, pelo menos, eu acabei... E daí tu resgata muitas coisas. Resgata a relação, uma parceria, cada um faz uma coisa. E, de novo, a gente tá... Parece que foi ontem que a gente tava casando e que parece... E passa muito rápido. Sim, muito rápido. Muito rápido. E que a gente tá sozinha agora também curtindo a nossa vida sozinha. E eu acho que, talvez, isso... Mulheres de meia-idade, como nós, às vezes, não se dão conta. Ficam focadas... No envelhecimento. No envelhecimento. E não naquele ganho que a maturidade dá. Não, gente, tem tanta coisa pra falar sobre isso. Que a gente vai ter que aprofundar mais nos outros episódios. Mas eu acho que é bem como a Lu disse. Se a gente encarar cada início de ciclo como um recomeço. Não é de um... A gente, cada vez que muda um ciclo, a gente também tem outras portades. Se renova. E se a gente procurar ver esse lado, não dói. Né? Exato. Semana que vem tem mais. E vocês não podem perder. E vocês não podem perder.